Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Quem é mais? E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! Gente, é o seguinte Eu e a Manu estamos aqui com toda essa galerinha da Maia Mansão E nós vamos fazer Quem é mais? Olha, a produção tem algumas perguntas e ela vai fazer, tipo assim Quem é mais legal? E aí, todo mundo vai ter que pegar o quadro e escrever o nome de uma pessoa que acha legal e no jato do mundo mostra Por exemplo, Felipe A gente vai fazer um, dois, três e já Então, agora a gente vai sentar aqui Tá, gente, olha, o seguinte A série é o seguinte Não pode colocar das pessoas e não pode colocar se pronto, tá? Tá bom, tá bom? Quem é o mais charmoso? Vamos, Rafa, vai Nossa Olha, outra Agora Um, dois, três e... Manu Vamos lá Manu Milena 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 Manu Milena Milena Manu 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 Quem é o mais alegre do grupo? Tem? Tá alegre Eu ia falar que são pais logo Mas as crianças de hoje já tem muito sad boys Sad girl Sad girl Então, não é o mais logo Verde Vai Vamos virar Vai Três Dois Um E vai Turi Todo mundo faz o Turi, eu acho Turi Turi Eu vejo a Manu Turi Manu 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 Turi Manu Aí é fácil Eita Paz, Marcos Tá muito fácil Ó, tem um resíduo que eu preciso colocar em ninguém Eu vou ficar chateada Eu ia colocar, mas aí eu vou insistir Se não colocar essa pessoa, aí não conhece Manda aí na loja, hein Aqui, Liana É, apesar que o resíduo que eu vou conseguir Nossa, Melinda Nossa, Melinda Olha Olha Eu colocaria eu, mas eu não posso colocar eu mesmo, só qual que é a segunda pessoa Mais frigçosa dessa casa É Se eu soube nome, só se for Oi? Se eu soube nome Um, dois, três e já Resende Resende Tá, 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 tá Sara, anda Você é muito frigçosa Resende É verdade Resende, 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 sara, resende Eu quero que alguém fale que é mentira que a Sara não é preguiçosa Ela não é preguiçosa Ah, vocês estão me vendo Não, gente, eu não soube Ela é preguiçosa dramática Vocês estão me vendo em outro mundo Quem é o mais apaixonado ou apaixonada? Eu não posso botar em mim mesmo, vou falar Eu não posso Porque não tem nem como alguém botar algo sem ser a pessoa Como assim eu não posso botar em mim? Não E é, se ele pode botar nele? Eu tenho certeza Não Não, não pode É, se ele pode botar em mim mesmo Você vai ser um Dois Três 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 Mas ele odeia ela agora Manoela é a mais apaixonada Três Quê? Manoela é a mais apaixonada Três 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 Mano Três 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 R$20 Batou sem til 4 Anos não Mas Ninguém nunca lembra de mim nsảy Eu ia colocar Eu acho que ninguém poderia Mas a senhora vai ficar me comentar com ele Eu acho que ninguém a sendiri também Exatamente acho que ainda mais pessoas acho que não aprenderiam Quem é o mais irritante do grupo? Essa aí eu me dedense Ai ai ai! Oh o Felix! Eu não vou colocar assim Não, eu não vou colocar assim Se alguém falar Mano, vou levar pro coração Saia você tá me colocando Não pode levar pro coração Ela tava me colocando Você tá me me deixa em conta Leva o Alex também É verdade Moisés é roubador de Alex Dois, três Moisés, Berdião da Alex Moisés, protetor da Letra. Resente, você é guardião. Você é a ferrada da letra. Resente. Turi. Resente. Vitor. Sabia. Resente. Ficou postando coisa que São Paulo é pai do... Sara. Sara. Moisés. Moisés. Felipe. O meu é o... É o... Qual é o Moisés? Moisés. É o guardião da Letra. Quem é o mais bagunceiro do grupo? Não vou de boa. Como é que eu não voto em mim nessa? Não acho que é ele. Olha o maior... Uh! Mais do que ninguém. Dois, três e... Turi. Turi. Manu. Turi nos dois sentidos. Tanto os bagunceiros quanto por fazer bagunça e tanto no... Turi. Não se arrumado. Tiago. Moisés. Manu. Moisés. Tiago. É o Turi. O cara chegou e me chamou para dar um mortano. Manu. Um estralho. Manu. Quem é o mais gado ou gada do grupo? Vamos, vamos pro ver junto, vai. Um, dois, três e... Tchau! Turi. Filipe. Turi. Filipe é o rei da fé. Turi. Turi. Filipe. Turi. Moisés. Moisés. Turi. Turi. Milena. Turi. Turi. Milena. Próxima pergunta. Tem? Quem é o mais folgado do grupo? Ah... Esse aqui é muito Maria, vai com as outras. Esse aqui é muito Maria, vai com as outras. Eu vou falar o primeiro que falta. Um, dois, três... Acabou com ele. E... Resente. Resente. Turi. O cara ali é muito... Turi, porque... O... O Tiago... Espera. Vamos fazer. Resente. Mais folgado. Resente nada, cria. Nada. Molha o meu banheiro. Resente. 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 Moisés. Moisés. Turi, porque ele molha o meu banheiro inteiro. Resente. Eu ia no Moisés, mas é resente. Resente. Não tomou banho de copo, de água. Nossa, que mole. Ah, não, porque ela me incomoda. Os botes. Pô, eu vou falar a verdade. O Tiago, o viado, ele é... Nossa, ele é muito folgado. Principalmente... Ele tinha votado em que? Ele tinha votado em que? Ele tinha votado em você. É o Robert. Eu roubei a cobertor do Moisés. Ele roubou o meu cobertor do Moisés. Ele queria roubar o meu cobertor. E na hora que eu tô dormindo, assim, no meio da porta, o Tiago, o meu travesseiro, o viado. Vai. Última pergunta. Quem é o seu BFF do grupo? Não, daqui. Quem é o seu melhor amigo daqui? Melhor amigo ou amiga? Produção. Vai. Vai ser o Tiago. Não vale, irmão, tá? Vale sim. Vale sim, vale quem quiser. Ai, gente, que sem graça. Sem graça não. Eu tô tomando verdade. Ai, eu quero botar três pessoas. Um, dois, três, e vai. Eu ia colocar o seu agora, mas você não colocou o meu. Eu ia colocar o seu, só que eu achei que você ia colocar o meu. Vitor. Eu achei que você ia colocar o meu. Não é, mas eu não queria botar a pessoa. Moisés, Vitor. Vitor e Milena. Manu. Manu se encontra chorando. Milena. Sara. Alguém. Mi. Tiago. Ai. Oh, eu achei muito estranho. Do nada, vocês viraram muito amigos. Eu, Tiago? Ah, é. É porque eu vi que aconteceu uma situação com ele, daí eu fico com dó dele, e depois eu comecei a... É, você só virou amigo dele que falhou do outro lado, ó? Não, minha mãe paga você disse no vídeo. Minha mãe paga. Tá, gente, então eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Mas não, não sei. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no Fundo Seus Corações. Tchau, tchau.